É foto e filmagem. Cadê os pontos dela? Deixa eu ver. Esse cachorro que liga mamando. Olha! Tadinha! Elas cortaram o pelo, olha rapaz! Olha a barriga! Olha a sambrudada no pelo. Que liqueza! E ela vem leite? Ela tá dando leite? Tem, aumentou um pouquinho o leite, mas não tinha nada. Nós tava vendendo a vaca, daí já liguei pro cara que não vou vender mais. Ontem já ocupou bastante leite. É, né? E dá pra tudo isso dar leite. Dá, né? Esse vai ser muito bonitinho, né? Falei, eu vou cuidando ela aí conforme eu posso. E vamos tirar o leite e tratar os bichinhos. É só não aparecer um filho da puta malvada aí e não matar a vaca nenhuma. É. Mas agora eu tô abrigando que você tava guardando ela. É não, agora eu guardo ela.